Agora eu gostaria de chamar outro também de uma outra região que vai contribuir com alguns comentários para a gente. Três minutinhos. Chamo a querida Mariellebe para fazer uma pequena intervenção. Ilustre colega, ilustre amiga e ilustre professora. E a única mulher a falar, não é? Por favor. Obrigada, Márcio. Vou correr aqui porque só são três minutos e a gente já está correndo. Quero cumprimentar todos, meu querido mestre. As propostas são ótimas, só que tem alguns detalhes que realmente precisam ser revistos. Por quê? Ela não reduz a carga tributária. Até agora ninguém falou quanto vai ser reduzido de carga tributária e quanto vai aumentar e para quem. Então, ninguém falou sobre isso. Está se vendo a proposta das propostas como um todo do lado dos físicos, então estão preocupados se o Estado vai arrecadar, se não vai arrecadar, se o município vai arrecadar, não vai arrecadar. Se os secretários concordam, já concordaram. Veja, o ICMS está ruim, data máxima vênia, porque houve má administração dos Estados, não foi porque o pessoal parou de pagar. Então, vamos pagar a conta mais uma vez por conta de má gestão. Tudo bem, vamos pagar quanto e quem vai pagar? Eu tive essa semana com o doutor Bernardo Api e ele disse, não, vamos tributar o consumo, porque o rico é quem consome. Não, quem consome é pobre também. Há uma grande premissa equivocada, porque o prestador de serviço hoje é o desempregado. Então, ele está prestando serviço, abrindo microempresas e abrindo MEIs, que vão ser diretamente afetadas. Nenhuma proposta acaba com o sistema, mas ela não vai dar crédito. Ou seja, se a microempresa e a MEI não dê crédito, isso precisa ser garantido, porque, se não houver o direito de crédito, ela não vai vender para ninguém. Ninguém vai comprar. E aí afetou o pobre, porque quem consome também é o pobre. E vai consumir igual. A partir do momento que ele come pão, puxa o banho, os dois vão pagar a mesma coisa. E aí a proposta, eu não vi a transparência necessária da gente conhecer como é que vai ser essa seletividade. Outra coisa também, aí eu falo pelo Norte e Nordeste, acabar o incentivo fiscal. Ótimo, é uma guerra fiscal absurda. E como é que vai ficar o emprego nesses estados mais pobres do Brasil? Por quê? O que é que acontece? Os incentivos fiscais foram feitos lá no Amazonas, e aí eu falo lá no Amazonas, para atrair empresa. Ah, não, porque o produto fica caro com a questão logística. Fica caro com a questão logística, mas, a partir do momento que você tirar esse incentivo fiscal, como vai ficar esse povo lá? Vai ser criado um fundo. Então, a proposta não simplifica, por quê? Vão ser dez anos de sete tributos. 50 anos de compensações de crédito. Então, não vão acabar os litígios. Nós, advogados da lista, estamos contentes, mas, como cidadã, eu não estou contento. Está certo? Então, a folha de pagamento é outra coisa que onera demais a empresa, o emprego. E o que é que está sendo feito? Então, na realidade, a reforma é muito pontual. Nesse ponto, a 110 é mais abrangente do que a 45, porque pega mais tributos. Mas, não temos uma verdadeira reforma. Nem simplifica, nem diminui carga tributária. E tem mais. Se vai ser um alíquota uniforme, como é que os estados, 27 estados e os municípios vão fixar alíquotos? Então, na realidade, vamos ter alíquotos diferentes dentro dos municípios que eles vão ter liberdade. Então, só para terminar aqui, deixa eu até anotei aqui para ver. Então, alíquota uniforme é injusta. Um sistema de dez anos de transição, eu entendo que não é necessário. Ora, se é uma coisa boa e temos números, coisa que eu não vi nas propostas, os números que vão acontecer, quanto vai arrecadar, quanto as pessoas vão pagar. Precisamos ter transparência. O doutor Bernardo Api disse que tem transparência, mas não temos transparência. Até agora, eu não vi os números de quem vai pagar a carga tributária. Aí vem o doutor Everardo Marcelo, disse que são os bancos que vão ser beneficiados. Eu não sei. Ninguém me mostrou esses números. Então, eu não vejo carga tributária reduzida, não vejo simplificação, não vejo uniformidade, não teremos uma alíquota única. Então, eu apoio a proposta de reforma tributária, mas precisamos saber exatamente o que é que está acontecendo. Porque nós não temos reforma tributária. Nós vamos ter, mais uma vez, remendos que a gente não sabe ainda o que são nem como vão ficar. Então, eu gostaria de que houvesse uma reflexão maior sobre isso. E, principalmente, me preocupa, deputado Raul, eu falo diretamente do senhor, porque, o senhor não se lembra, mas, em 2003, estivemos no Cebrae lutando pela lei das micro-pequenas empresas e foi uma luta grande e que deu muito resultado. E, hoje, se não houver respeito para ela também dar crédito ou para ela ser mantida, ela vai se acabar e é um sistema muito bom. E, ao invés de 12 milhões de desempregados, vamos ter muito mais gente fora do mercado. Obrigada. Aplausos Aplausos Obrigado.